No meio do Atlântico, há um paraíso repleto de paisagens verdejantes, lagoas de uma beleza sem bal e tesouros escondidos. É a ilha de São Miguel, a maior dos arquipélagos dos Açores. A ilha de São Miguel, conhecida como a ilha verde, é o lugar ideal para relaxar e aproveitar o expoente máximo da natureza. Uma viagem imperdível para os sentidos. Venha conhecer a ilha de São Miguel. A ilha de São Miguel 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 A ilha de São Miguel